Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O projeto de reforma do ensino médio começou a ser votado agora há pouco pelo Senado. Nós vamos conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações para a gente. Olá, Paulo. Boa noite. Olá, Roberto. Boa noite. Olha, Roberto, os senadores precisam votar a reforma do ensino médio até o próximo dia 2 de março. Isso porque, no ano passado, quando o Governo Federal propôs as reformas do ensino médio, fez isso por meio de uma medida provisória. Assim que o presidente Michel Temer assinou a medida provisória, as mudanças já estavam valendo como lei. Mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias, 4 meses. Se não, perdem a validade. Na Câmara dos Deputados, a proposta foi aprovada no Plenário da Casa no fim do ano passado. Mas os parlamentares fizeram algumas mudanças. Por exemplo, 60% do currículo do ensino médio vai ser formado por uma Base Nacional Curricular Comum, com aquelas matérias obrigatórias que todos os alunos do ensino médio terão de cumprir durante este período do ensino. Os outros 40% vão ser formadas por disciplinas optativas, que serão ofertadas pelas escolas públicas e particulares em cinco níveis de conhecimento. É uma forma de, já no ensino médio, o estudante começar a lidar com disciplinas que ele também vai lidar no ensino superior. Os parlamentares na Câmara dos Deputados também ampliaram o número de matérias obrigatórias nessa Base Nacional Curricular Comum. Além de matemática, português e inglês, incluíram filosofia, sociologia, artes e educação física. E os parlamentares também decidiram que, no prazo de 10 anos, vai ser implantado o ensino integral no ensino médio no país. Sendo que, na metade deste prazo, em cinco anos, vai ocorrer a mudança de 800 horas-aula atuais por ano para 1.000 horas-aula atuais por ano. E, nos cinco anos seguintes, aí sim vai chegar às 1.400 horas por ano, que foi a proposta original do governo federal. Lembrando que, se os senadores alterarem algumas dessas mudanças que os deputados fizeram em plenário, a reforma do ensino médio volta para a Câmara dos Deputados para mais uma análise dos parlamentares. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. E, olha, já estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica para estudantes dos ensinos fundamental e médio. A competição tem apenas uma fase e será realizada no dia 19 de maio. As escolas precisam fazer a inscrição até o dia 19 de março no site www.aeb.gov.br. Os mais bem classificados irão representar o Brasil na competição internacional de astronomia e astrofísica e também na latino-americana de astronomia e astronáutica de 2018. A inflação de janeiro teve o índice mais baixo para o mês desde 1979. Este é o melhor resultado da série medida pelo IBGE. O preço das passagens aéreas foi o destaque positivo, com queda de mais de 7%. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Pelo índice que mede a inflação oficial do país, o preço do feijão carioca caiu 13,58% no último mês. Itens como a batata, o tomate e o frango também estão mais acessíveis. A diferença fundamental em relação ao resultado de janeiro está na pressão dos ônibus urbanos. O transporte é responsável por uma parcela significativa da despesa das famílias, em particular as tarifas dos ônibus urbanos. Em janeiro, em geral, se concentra reajustes em algumas regiões metropolitanas. Mesmo com reajustes nos transportes, depois das festas de fim de ano, as passagens aéreas ficaram mais baratas. O IPCA, nessa categoria, passou de mais de 26% em dezembro do ano passado, para menos 7,36% em janeiro deste ano. A forte queda nos preços das passagens aéreas ajudou a desacelerar a inflação na categoria transportes, que de dezembro a janeiro caiu de 1,11% para 0,77%. A conta de luz continuou caindo. Em dezembro, ficou 3,70% mais barata e em janeiro, 0,60%. Os grupos artigos de residência e de vestuário também caíram no índice do mês. No acumulado do ano, o IPCA recuou para 5,35%, abaixo da casa dos 6% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O perfil desses últimos meses, o que se viveu no ano passado e o que está se vivendo nesse início do ano, com o desemprego sensivelmente em alta, a dificuldade do crédito, a taxa de juros em alta, isso tem feito com que os preços recuem ou que algumas margens de lucro, até que pudessem ter sido influenciadas por aumentos passados de dólar, não consigam se recuperar. Então, o recuo da demanda é fundamental para que a gente esteja tendo hoje taxas bem mais baixas na inflação do que há um ano atrás. E ainda tratando de economia, o governo federal espera que a taxa básica de juros da economia, a Selic, fique em apenas um dígito até o final deste ano. Nós vamos ouvir o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O juro que era projetado para 14,25%, nós estamos fazendo com projeções que ele entre em um dígito neste ano de 2017. Se nós considerarmos aquilo que está acontecendo na economia, se nós considerarmos que a inflação que era prevista para 10,5%, ela está em 5% e alguma coisa, se nós considerarmos, então, todo este conjunto de fatores, nós vamos ver que nós não só colocamos o Brasil nos trilhos, como estamos começando a dar rumo e velocidade a este processo. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, comentou nesta quarta-feira que o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, deve movimentar a cadeia produtiva e impulsionar a economia. Vamos ouvir. Os interessados poderão tomar, buscar lá na Caixa Econômica Federal o seu valor. Serão valores pequenos? Sim. Mas são mais de 30 bilhões. O que tem depositado são 42 bilhões. Pressupõe-se que 70% será buscado, portanto, teremos coisa de 30, 32 bilhões de reais que irão para a ponta, lá na pequena, na microatividade econômica do nosso país, portanto, gerando emprego na casa de cada um. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou às 7 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.